As vendas do comércio ficam perto da estabilidade. Pelo segundo mês seguido, quem traz os números pra gente é o repórter lá do Rio, Rodrigo Viga. As vendas do comércio varejista brasileiro voltaram a crescer em novembro do ano passado, segundo o IBGE. Foi um crescimento bem pequeno, na verdade. 0,1%. Mas em outubro de 2023, a taxa tinha sido negativa, de 0,3%. O que aconteceu de importante em novembro para que o comércio voltasse a crescer? Uma data cada vez mais importante e relevante para o setor. Black Friday. A Black Friday teve influência direta no desempenho e pelo menos cinco atividades pesquisadas pelo IBGE. Principalmente, material de escritório e informática, móveis e eletrodomésticos e ainda vestuário e calçados. É bem verdade que no fim do ano passado a conjuntura, de uma maneira geral, estava um pouco melhor. Crescimento de emprego, renda e massa salarial, juros em trajetória declinante e ainda mais acesso ao crédito. Além disso, houve uma redução no preço do dólar, na cotação do dólar, frente ao real aqui no mercado brasileiro. O gerente da pesquisa mensal de comércio do IBGE, Cristiano Santos, destaca que o segmento de hiper e submercados foi impactado bastante pela inflação mais alta de alimentos em domicílio no final do ano passado. Mas se não fosse a Black Friday, provavelmente, novembro do ano passado, marcaria mais uma taxa negativa para o setor varejista. Também pode-se destacar que uma atividade que é importante, porque o peso dela é muito grande, que é de hiper e supermercados, essa atividade teve um resultado similar ao varejo global, de 0,1% de variação. Então, esse é o resultado de hiper e supermercados, que também, pelo fato de ter um peso grande, também segura um pouco esse crescimento que foi sentido nas atividades que se relacionam em novembro mais à Black Friday. De janeiro a novembro do ano passado, o setor varejista brasileiro acumulava um crescimento de 1,7%, em 12 meses, 1,5%. Provavelmente, o setor de comércio do país vai fechar o ano de 2023 com o melhor desempenho desde 2019, quando cresceu 1,8%. Do Rio, Rodrigo Viga. Bom, as perspectivas são relativamente positivas. O Rodrigo Viga trouxe as informações na reportagem. E a própria estimativa da Confederação Nacional do Comércio também é positiva para o setor, agora para 2024. Descontada a inflação prevista para esse ano, o setor espera um crescimento de 1,5% no volume de vendas nas mais variadas áreas dentro do setor do comércio. E, claro, a gente vai seguir acompanhando. E, claro, a gente vai seguir acompanhando. E, claro, a gente vai seguir acompanhando.